Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para trazer para vocês os jogos grátis da PSN Plus de março de 2022 É isso aí, já estamos nessa época, já estamos em março, meu Deus do céu, como passa rápido o ano Mas vamos lá, porque esse mês aqui tem 4 jogos, é isso aí, geralmente a gente tem 3, mas esse mês tem 4 E se você quiser pegar esses jogos aí, grátis na sua conta, basta você ter uma assinatura ativa da PSN Plus Beleza? Você pode pegar tanto no Play 4, quanto no Play 5, quanto no PC É óbvio que você não pode jogar no PC, mas você pode redimir através do site da PSN Plus aí, os jogos para sua conta do Playstation Beleza? Mas então vamos lá, não vamos perder tempo e vamos começar aqui falando do primeiro jogo que é ele Ark Survival Evolved, é isso aí, o jogo de dinossauros, de mundo aberto e sobrevivência de dinossauros Em que você deve aí construir a sua base, ir aí também domando os dinossauros para eles fazerem as coisas para você Para você ter uma vida mais fácil Então, muito legal, um jogo realmente de sobrevivência bem completo, cada vez mais completo, né Ele saiu já faz até um bastante tempo que ele saiu, mas cada vez ele vai ficando mais completo Gráficos bem bonitos também E a versão do Playstation 4 aí não deixa a desejar em nada das versões dos consoles mais poderosos aí do Play 5 e do PC Então tá muito boa, você vai ter aí que dominar dinossauros, matar dinossauros e construir aí as suas habitações E ir evoluindo até muitos níveis de evolução Depois temos aí também Team Sonic Racing, é isso aí O jogo em que o Sonic, ao invés de correr com as pernas, corre com o carro E dessa vez ele vai estar de graça aí para você no Playstation 4 aí Então é muito legal porque é uma variação naquele estilo de jogo de kart Que a gente já conhece, até que já tem vários jogos do Sonic aí nisso Mas nesse você joga realmente, como diz o nome, em um time Em team, então você geralmente é um time de três pessoas E para você ganhar, não basta você chegar em primeiro, o seu time tem que ficar melhor colocado Então se você chegar em primeiro e o outro cara do seu time ficar em último Você talvez não consiga vencer a corrida É bem legal, bem diferente e dá uma modificada aí nesse padrão que a gente está acostumado em ver de jogos de kart Jogas de kart do Sonic são sempre bem legais E esse não deixa de ser mais um dessa lista de jogaços aí de kart do Sonic Depois temos também aí agora para o Playstation 5 exclusivo do Playstation 5 Esse é o Ghost Runner É isso aí, um jogo que você sai correndo e você tem uma katana E você pode parar o tempo e você tem que ir quicando nas paredes É um jogo, cara, para quem jogou Mirror's Edge, é muito parecido com Mirror's Edge Só que ele é um pouco mais frenético, eu diria Porque você não para tanto quanto no Mirror's Edge E você também tem uma katana, no Mirror's Edge você já tem as suas pernas para chutar os inimigos, né cara? Então é bem legal, você é aí um ninja samurai parkour que para o tempo e tem que enfrentar pessoas muito tecnológicas Então é isso aí, é loucura, é diversão e realmente vale muito a pena E para terminar temos também ele, Ghost of Tsushima Legends É isso aí, a DLC do Ghost of Tsushima que vem aí com uma nova história para você poder jogar em co-op com até outros três amigos aí E também vários modos aí online, né? Modo survival, modo versus Bem da hora e bem completo já para esse jogaço aí que foi Ghost of Tsushima Então vem essa versão para você não parar de jogar Se você já zerou a campanha e fez a platina igual eu já fiz aí no Playstation 4 Não perde tempo e pode aí pegar para continuar ainda mais a sua diversão aqui com Ghost of Tsushima Ele será disponível tanto para a versão do Playstation 4 quanto a versão do Playstation 5 Então você aí não pode perder tempo e baixar esse jogaço aí de graça na sua conta do Playstation Mas é isso aí, esses aqui são os quatro jogos aí do mês de março aqui no Playstation Se você gostou dos jogos, deixa aí nos comentários para a gente saber a opinião de vocês Também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo e também... Playstation